Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui para mais uma exploração, mais uma lenda nova, trazendo para vocês. Que local sensacional, Thaís! Bonito demais, né? Olha essas palmeiras aqui. Galera, olha aqui, cara. Isso aqui está... Hoje está feio, né? Porque faz quanto tempo isso aqui deve estar abandonado. Mas isso aqui devia ser a coisa mais linda. E, ó, aqui tinha alguma coisa, tá, Thaís? Sim, ó. Pelo jeito, essa entrada aqui dessa chácara era muito linda. Era muito linda. E, pessoal, a gente vai subir aqui, ó. Vai ali até uma casa. Vamos ver se a gente consegue entrar nessa casa, ver se ela está aberta. E nessa casa, pessoal, morava um casal de senhores sozinho aqui nessa casa. E um certo dia, a mulher dele acabou descobrindo que ele teve um filho fora do casamento. E ela ficou com muita raiva dele e fez um jantar para ele e colocou veneno na comida dele. Ele comeu e faleceu bem na hora do jantar. Ele morreu na cozinha, né, Thaís? Provavelmente, né? Jantando, ele ficou envenenado e acabou falecendo, cara. Diz que quando ela descobriu, o filho já era de maior, né? Depois de tudo isso, ele entrou na justiça, deu maior problema para ela também, porque ele queria uma parte da herança, né? Diz que deu maior confusão. E ela acabou assassinando ele aqui nessa casa. E descobriram que foi ela que acabou colocando veneno na comida dele. Ela confessou depois, né? Não sei se ela foi presa, o que aconteceu, né, Thaís? Mas que ela acabou confessando. Ih, que coisa triste, né, Thaís? Muito. Morava só os dois, hein, né? Só. Então vamos ver se a gente consegue ir lá nessa casa? Vamos lá. Ó, vai ter coragem de enfrentar? Vamos tentar. Bora lá? Vamos. Galera, deixa muito like, se inscreve no canal e bora para mais exploração. É uma entrada linda. Eu acho que iria ser uma entrada bem bonita. Tá? Eu acho que iria ser uma entrada bem bonita. Eu acho que iria ser uma entrada bem bonita. Cobra? Não, já. Tá pego. Esse tamanho assim, ó, você viu? Aham. A casa tá aberta, Thaís. Que susto, velho. Diágua, tem um monte de coisa jogada assim aqui. A grama já cobriu, ó. Sim, sabe qual que é perigoso? Ter fossa, ter buraco, né, Thaís? Aham. Vamos ver. A casa é bem baixinha. Você dá licença. Oxi. Oi, que... Licença. Varal. Varal dentro de casa? Ó a porta. Uma casa boa, mas uma porta dessa? Estranho, né, Thaís? Estranho, não é, Thaís? Estranho, não é, Thaís? Estranho demais. Olha a altura. Levanta os braços. Olha, meu pé fica nervoso. Baixinho. Aqui deveria ser uma cozinha, Thaís? Uma cozinha, acho que é ali. Tem a tapia ali. É a sala, né? Uh-uh. Vê aí. Estou meio perdida nessa casa aqui. Estranho, né? Aqui poderia ter um quarto de criança. Ou olha do neto, né? Do neto dela, né? Do neto, né? Ou será que depois veio morar aqui? Alguém morou, você fala? É. Ah, porque eles moravam só os dois, né? É. Eles deviam ter algum filho, assim, junto, né? Uh-huh. Será que não tinha netinho aí? Então, não sei. Ah, e a cozinha. Depois a gente olha ali, porque tem mais comida lá. Vamos ver aí, primeiro. Vamos ver. Ah, esse é o quarto deles. Esse é o quarto deles. E acho que esse aqui foi aberto depois. Parece, não parece? Uh-huh. Parece que vai lá pra fora. Estranho, né? Cara, essa casa é muito estranha, é isso? Muito. Então, aqui, provavelmente, esse é o quarto deles, né? Eu acho que é um quarto grandão. Aqui é a sala. Uh-huh, entrada. Ali, um quartinho, um escutóriozinho, alguma coisa assim, né? Uh-huh. E aí é a cozinha. E aí é a cozinha. Isso, tudo na parede, ó. Uma casinha pequena. Sim, repara pra você ver. É madeira aqui, ó. Uh-huh. Aqui, a parede é só até aqui. Só até aqui, ó. Caibro, né? Nossa, é a pia antiga, hein? Cara, mas não deveria ser tão mato assim, né? Ah, não. Deveia ser cuidadinho, né? Tinha ser bonito aqui, hein, cara? A graminha cortadinha. Uh-huh. Não é uma casa muito grande, né? Mas tem luz aqui. Ó, olha aqui. Fogão aliena. Olha, que top. Será que foi aqui que ela fez a comida pra ele? Então, com certeza. Ou se tinha fogão aqui dentro, não sei. O banheiro é pra fora da casa. Deixa eu dar uma olhada. Nossa, olha onde tomava janelita, é isso? Olha ali. Nossa, é baixo, hein? Então. Não, eles deveriam ser uns senhorzinhos bem baixinhos. Esse devia ser do seu tamanho, assim, mais ou menos. Tem um disjuntor aqui, ó. Não deu tamanho. Não tem um disjuntor? É. Esse devia ser do seu tamanho, mas não é isso? É isso? Abra a porta aí. Você é pequena? Deixa eu sair daqui. Olha, eu vi ele lá, gente. Abra a porta aí. Deixa eu ver se tiver alguma coisa aí. Se tiver alguma coisa aí, ataca você daí. Vem. Deixa eu ver. Deixa eu acender aqui. Tem uma gargatice. Aqui é baixinho também, ó. E aqui era o tanque. Tanque? E aqui, ó. Aqui é aquela porta que vai tão fora, lá do quarto, ó. Que eu falei, ah, deve ter... Ah, é verdade. Ela tinha saída pra cá, né? Mas eu acho que não tinha, não. Acho que tão paro. Sei lá. É. Tinha calçadinha aqui em volta, ó. Tá vendo? Dá pra ir ali? Tá vendo. Ó, sai aqui, ó. Bate a cabeça. Eu acho que não dá. Ah, Thiago, tem cobra e aranha no meio dessa grama. Ah, mas eu prefiro. Então. Ah, mas eu acho que não dá. Não dá, dá. Tá aí? Dá. Ó, tem umas coisas a jogar. Não, não tem isso. Nossa! O que tem aí? Põe a câmera aí. É em cima do forro. Tá vendo? Daqui. Galera, deixa eu tentar me posicionar aqui. Pra gente ver tudo, ó. Cara do céu. Vem, parece que você vê alguma coisa lá no fundo, Thaís. Mano, muito sinistro. Sinistraço, velho. Pega aqui, mano. Esse bagulho tá mole, cara. Você viu que tem muita coisa jogada? Tem. Não sei se ali teria alguma coisa. Dá pra gente tentar ir ali, ó. Tem uns poços. Ó, tem um poço aqui, outro poço lá. Então, o medo é ter uma poço aqui. Esse mato tampou. Aí a gente cai pra dentro. Tá vendo? Uhum. Ó. Aqui é a entrada de novo. A caminheta tá lá. Hã? A caminheta. Vamos tentar ir até ali, ó. No final dos coqueiros, pelo menos, pra dar uma investigada. Foi lá? É. É. Porque essa grama aqui dá medo. Tem televisão aqui, você viu? Eu vi. Tá bom, né? Nossa, que hora. Ih, apunto o que é, cara? Apesar que é onde a gente tá pisando aqui, não é nada bom também. Não. Acho que é mais fácil nós ir ali pelo soja, ó, do que por aqui. Vou ali pelo soja. Esse já é outro sítio. Olha essa casa lá, o buraco lá dentro. Dá uma focada aqui, ó. Isso, né? Muito. Tem alguma coisa ali, tá aí, ó? Tem. Ah, não vai dar pra ir aí, não. Não vai dar pra ir, não. Tem uns galão ali, ó. Aqui vai ver que tinha um barracãozinho, uma tuia, assim, sabe? É. Tem um negócio ali, ó. Tem a caixa d'água lá em cima, tá aí? É? Só a caixa d'água? É, talvez aqui era um barracão. Tem um condo aqui, cara. Tem um condo aí? Vai virar a parte da piscina. Tem uma piscina aqui? Sei lá. Ah, vai vir aqui. Ui, tem um diabo. Vai vir aqui, era uma área de lazer. Ó, tem um fogão lá. É, provavelmente aqui talvez era um lugar de lazer. É, só que andando vai vir aqui. Não dá pra ir lá, ó. Ainda mais tá brejo. Tá vazando água, testando? Na caixa? E aí, o tom de água aí, ó. O mais tá caindo água lá na caixa. barulhão de água. E tá vazando água sem parar aí, cara. Mas será que é de chicano? Não sei. Que dó! Desperdiçando água desse jeito. Ah, mas não tem nem como ele ver. Não tem. Mas aqui não tem rio, Thiago? Não, deve ser da mina e da casa d'água aí. É, pode ser mesmo. É. Vamos lá tirar a thumb, mas valeu, hein? Essa investigação, essa exploração. Cara. Lugar top, é distante, mas lugar legal. E parece ter alguma coisa ali sim. Ele acabou errando com ela, né? Mas ela pegar e envenenar ele, cara. É foda, né? Cuidado, hein, Thiago. Olha, eu tenho que ir fora da casa não, não. É, cuidado, hein, Thiago. Eu acho que não. Vai. É, pessoal. É duro, né? Mas é isso aí, cara. Mais uma lenda. Valeu a pena, hein, Thaís? Valeu. Valeu sim conhecer. Todas as lendas que a gente vai pra longe é... Parece que dá mais emoção ainda, né, cara? E, Thaís, dá só uma focada assim, pessoal. Vê, ó. Não tem nada aqui, ó. É, só plantação, plantação. Galera, a gente vai encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa muito like aí no vídeo, né, Thaís? Se inscreve no canal se você não for inscrito. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.